oi tudo bom hoje estou fazendo este vídeo para perguntar qual é o melhor editor para você estou pedindo esta ajuda pois o kinemaster está meio ruim este vídeo provavelmente vai ser o último vídeo com o editador sendo kinemaster este vídeo vai ser bem pequeno e também um gravador que suporte no j1 2016 me ajudem vai quem sabe ter sorteio de gift card se você não tem condições eu vou recarregar para você beleza então obrigado por assistir comentem aí qual é o melhor gravador o editador e aí